Mãe a gente tá de volta aqui na Belas Capas. Eu tava conversando com a Itânia. A Itânia é aquela pessoa que se preocupa muito em fabricar tudo com qualidade. O ganchinho dela é aquele ganchinho que não sai do sofá. Quantos modelos você tem aqui hoje, Itânia? Oito modelos. Oito modelos pra você deixar sua casa bonita, qualidade nos tecidos, variedade nos tecidos também. Aqui tem um catálogo que você vem e vai olhando e fala, ah, mas eu gostaria dessa estampa, de outra. Tem lisa também, quer dizer, tudo pra combinar com a sua casa. Uma outra coisa interessante, olha o capricho. Aqui, olha, você tem todos os modelos das capas que você precisa. Aqui atrás tem até como medir o seu estofado. Pra cá, você não sabe como é o seu sofá, veio comprar, aqui tem um catálogo que ela se preocupou em tirar todos os modelos de sofás pra que você venha, olha e fala, ah, achei, é esse aqui o meu. Aí se não tiver aqui, ela faz pra você. Gente, o precinho dela é ótimo. Não tá mais pegando encomenda? Não, agora é final de ano, Cris. Em função de muita demanda que a gente tá tendo de pedidos, não tá dando pra fazer encomenda. Tá certo, ela tá sendo sincera. Porque se a gente fala que encomenda, chega aqui, ah, não pode. Então é isso, você vem aqui e vê o que tem, dá uma olhada no catálogo, porque são mais de oito modelagens, como ela disse. Aqui, ó, tem uma ponta de estoque que é pra poltrona, sem braço, pra módulo, né? Isso. Tá saindo 30 reais. 30 reais, gente. Olha o preço. Faz em duas de 15. Ainda em duas? Duas de 15. Duas de 15. E olha aqui também outro modelinho pra você, que lindo. Esse mostarda realmente tá muito bonito. E pra cá tem mais. Tem uma outra ponta de estoque, poltrona. Ali, olha, aquela poltroninha berger, tá saindo quanto? Opa berger, opa poltrona, ponta de estoque, três, duas de 19 reais. Duas de 19. Trinta e oito reais. E aqui, ó, você tem um conjunto em três de dois lugares. Modelo classic, três parcelas de 39 reais. Bom, horário de shopping, você encontra onde? Na Paulista, em Osasco, no Murumbi, na Água Branca, aqui no Shopping de Loja 2068. Você vai ligar pra pegar o endereço. Fala o telefone. Dois, dois, sete, sete, três, cinco, três. E nesse domingo, só aqui, tá? No Shopping de Loja 2068. E a gente volta já. E a gente volta já. E a gente volta já.